Muito bem, vamos continuar a nossa coleção Pokémon. R$ 8,00, são R$ 2,00 cada Pokémon. Olha só, cada Pokémon. Vamos lá, quem vai começar hoje? Calma, 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 calma. Aqui, às vezes, sem confusão, por causa do Pokémon. Pokémon é R$ 2,00. Calma, 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 calma. Vamos lá, parceiro. É ele. Primeiro, R$ 2,00. Vamos ver qual Pokémon irá sair. Fortes emoções, fortes emoções. Pokémon, estamos aqui. Roda, 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 roda. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Quem, quem que saiu, quem que saiu? Ah, fala sério. Fala sério, parceiro. É repetido? É meu, é meu, é meu. É, quem é esse? Quem é esse? É uma sereia, eu acho. Quem é esse? É a sereia. Ah, radical, radical. Qual foi o Pokémon? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. O primeiro Pokémon. Deixa eu ver, deixa eu ver. O primeiro Pokémon a sair. Isso é o que, filho? Uma tartaruga? A tartaruga. Agora vamos, continuar. Radical, irado. Você agora, filha. Cadê o pote? Calma, calma, tá aqui o pote. Calma, agora é você. Toma a sua moeda. Toma a sua moeda. Vai lá, vai lá, vai lá. Agora é filhona. Vai lá. Segundo Pokémon. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Roda, 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 roda. Vamos ver qual Pokémon que sairá. Qual Pokémon sairá. Roda, roda tudo. Caiu, caiu, caiu o Pokémon. Qual foi o Pokémon que saiu? Eu vou roubar a minha bolinha. Calma, calma. Vou roubar. Olha, radical, radical, radical. Quem é esse? Abre esse, abre esse, abre esse, abre esse, abre esse. Abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Eu não tô com esse doido. Segura aqui pro papai. Filma, papai. Olha o Pokémon que a minha filha ganhou. Radical. Quem é? Um escorpião? É um escorpião ou um galanguejo. Calma, deixa eu ver, deixa eu ver. É uma alanha, é uma alanha. Tem isso daqui, as pernas, é uma alanha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem isso na boca também. Olha que radical. Calma, calma. Esse é novo, esse é novo. Olha o olho dele, olha o olho dele. Calma, calma. Olha, ele tem uma garra. É uma alanha. Agora é a filhona. Vai lá, agora é a filhona. Não é de nós. Agora é a filhona. Outra moedinha. Ela vai tirar um Pokémon radical. Radical. Vamos ver qual vai ser o Pokémon. Vamos lá, colocou o filhinho. Papai vai ajudar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos, eu coloquei. Tá, 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 porta, tá, porta. Agora roda, roda. Roda pra lá. Roda pra lá. Roda. Roda, 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 roda. Ih, é preto, é preto, é preto. É radical, é radical, é radical. Deixa eu ver. Cara, é irado esse, minha filha. Quem, 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 quem? Deixa eu ver, deixa eu ver. Esse é muito bom. Esse é de raio. Deixa eu ver, filhinha, deixa eu ver. Filhinha, deixa o papai ver. Filhinha. Ela corre. Deixa eu ver, filhinha. Deixa eu ver quem foi. Filhinha. Deixa o papai ver. Filhinha. Deixa o papai ver quem foi. Isso é o homem. Agora é o papai. Agora é o papai. Ela não deixou. Agora é o papai. Ela não deixou. Ela vai deixar eu ver. Vamos ver? Calma. Calma que agora é o papai. É o papai. Isso é o homem. É o papai. Sou eu. Não, não, não. Papai é o papai. Fala sério, parceiro. Radical. Mas a gente já teve. Quem é? Segura aqui. A gente tem quatro vezes dele. Ah, é repetido? É. Pô, vou reclamar, cara. Já temos quatro desse? Eu tenho dois desse. Não adianta reclamar. Você falou pro João. Não pode reclamar. A gente tem que só agradecer. Ai, caiu. Só agradecer. Porque o que vale é brincadeira. Mais um pokémon. Deixa eu ver o seu, filha. Esse é o corner. Filhinha, vem cá. Vem cá. Vem cá. Esse é o corner. Deixa eu ver. Filhinha, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa o papai ver. Deixa o papai ver. Este foi o pokémon que minha filha tirou. Que ela estava fugindo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Calma, calma, calma. Calma. Deixa eu segurar. Deixa eu segurar na olhê. Segura. Olha, que bonito. Que bonitão. Olha, filha. Solta o tiro. Ele vai matar sim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui ele está chorando. O pai. Ele está chorando? É. Ele está chorando? Muito bem, gente. Nossa coleção de pokémon. Vamos nessa. Dá um tchau aqui, filhinha. Tchau. 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 Obrigado.